Ontem nós mostramos aqui o caso da jovem que foi atacada, agredida e esfaqueada pelo ex-companheiro em Pouso Alegre aqui no sul de Minas. Lembra? Ela foi socorrida e o rapaz foi preso pouco depois. Inclusive eles estão aqui, ó. Nós temos aqui a imagem da vítima, que é a Andréia, e do suspeito, que é o Emerson. Ele confessou para a polícia que não aceitava o fim do relacionamento. Só que ele disse que iria apenas conversar com ela, que eles estavam aí há alguns meses separados e ele queria conversar. E eu até questionei ontem, falei, será que para conversar precisa de faca? Ele precisa levar uma faca para ter uma conversa com a ex-companheira? Então eu não acreditei nessa história, como a polícia também não acreditou, porque isso para mim foi uma ação muito bem planejada. Ele a esperou, sabia o local onde ela ia descer do ônibus, sabia onde ele poderia abordá-la, enfim. Para mim, ele planejou isso tudo. E agora isso começa a ficar mais claro, porque a vítima, a vítima resolveu, ela resolveu quebrar o silêncio e ela conversou com a Michelle Miac. Conversou e nessa conversa ela deu detalhes sobre como tudo aconteceu, ela falou também sobre o relacionamento dos dois, sobre as perseguições que estaria sofrendo nos últimos meses e ela deixou claro que o suspeito, esse rapaz aí da imagem, a todo momento dizia, eu vou te matar. Põe no Cidade. Andréia se recupera em casa dos momentos de pânico que viveu. Ela vai ter que ficar afastada por quase 10 dias do trabalho até que os ferimentos melhorem. A balconista precisou passar por uma cirurgia no braço depois de ter sido atacada com uma faca pelo ex-namorado. Segundo a polícia, o frentista Emerson Santos Fernandes, de 21 anos, foi preso pouco depois do crime. A vítima ficou internada no Hospital Samuel Libânio e teve alta na terça-feira à noite. Ela conversou com a nossa equipe e contou que o ex estava esperando ela voltar do trabalho. Ele estava com um capuz na cabeça, cabeça baixa e as mãos no bolso. E foi a hora que ele me abordou, ele atravessou a rua, me abordou, me colocou contra a parede. Começou a falar umas coisas para mim, me xingava. E a hora que ele pegou no meu cabelo, me arrastou para o terreno baldio. Andréia lembra que foi ameaçada o tempo todo. Ele me chamava de desgraçada, falava que ia me matar, me arrastava. A vítima foi levada até este terreno onde as agressões aconteceram. Tentou tampar a minha boca e foi ele... O primeiro golpe que ele ia dar seria no meu pescoço. E foi a hora que eu ergui a mão para defender. Aí foi a hora que ele acertou a minha mão. Na hora eu não percebi, não senti nada. Eu já estava... Só vi que estava derramando muito sangue na hora. E a gente teve luta corporal toda, que eu tentei escapar. Eu estava no chão. Foi a hora que a segunda vez que ele me atacou foi na costela. A balconista só percebeu que o rapaz estava armado no momento em que ela lutava para se livrar do ex. Jamais que eu ia imaginar que ele estava armado. Só na hora que ele ergueu a mão. Estava à noite, estava escuro, um lugar muito escuro. Para ela, o frentista estava preparado para matá-la. Com certeza, porque era o que ele falava quando ele me arrastava. Eu jamais imaginaria isso, mas... O olhar dele, sabe? Aquele olhar de... A pessoa quando quer matar, está ali para matar a pessoa. O olhar de psicopata. O relacionamento de Andréia e Emerson começou em janeiro deste ano. No começo, os dois estavam apaixonados e tudo ia muito bem. A balconista chegou a apresentar o rapaz para a família e os pais dela gostaram dele. O frentista passou a frequentar a casa da namorada e ela a dele. Mas em pouco tempo, o rapaz mudou o comportamento e passou a ficar possessivo. Ele chegou, inclusive, a criar perfis falsos na internet para monitorar a namorada. Ele criava fakes. Ele queria atrás de pessoas. Mandava mensagem para outras pessoas para querem saber de mim, para saber onde eu estava. Se eu estava com alguém, porque ele nunca aceitou o término do namoro. Andréia percebeu as mudanças em Emerson e decidiu pôr fim ao relacionamento em abril. Mas o frentista nunca aceitou. Ele passou a perseguir e ameaçar a balconista. Ele sabia exatamente o horário que eu chegava no centro e ele estava lá. Ou, às vezes, ele já estava aqui no meu bairro, rondando a minha casa. Ficava sentada atrás dos carros, ficava parada aqui na rua de casa. Ele mandava mensagem para mim. Eu já estava em casa. Ele perguntava onde eu estava. Apesar da perseguição constante, Andréia não chegou a registrar um boletim de ocorrência das ameaças. Meu pai falou para ele que se ele continuasse me perseguindo, rondando a minha casa, a gente ia entrar na lei Maria da Penha, pedir medida protetiva. Mas para ele não deu nada. Andréia disse que já prestou depoimento na delegacia de Pouso Alegre e o caso segue sendo investigado. Emerson está no presídio do município, o que deixa a vítima bastante aliviada. Fiquei bastante traumatizada, mas agora estou tranquila. Os policiais fizeram um trabalho excelente. Foi muito rápido. A balconista espera que o ex-namorado não fique impune e que o caso dela sirva de exemplo para outras mulheres que passam por situação parecida. Eu espero que ele pague pelo que ele fez, que a família deles toda saiba o que aconteceu. Porque, sabe, eu espero que ninguém, nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei. E que as mulheres que assistiram a importagem ou assistiram esse vídeo. E se elas estivessem sofrendo ou sofreram algum tipo de agressão, que não tenha medo de denunciar seu parceiro, marido, namorado. Andréia, eu gostaria de mandar um abraço para você, de parabenizar pela coragem, pela força que você teve de gravar essa entrevista, de colocar o seu rosto aqui na televisão E se colocar como exemplo para que isso não aconteça mais Saiba que você está levantando uma bandeira muito importante na luta contra a violência contra mulheres Tá bom? Então, eu tenho certeza que o seu depoimento foi de fundamental importância para várias outras mulheres que porventura estão sofrendo aí ameaças, perseguições e até agressões como você sofreu Tá bom? Então, meus parabéns pela coragem Você sim é uma mulher de fibra, uma mulher guerreira E é isso que nós esperamos de todas as mulheres que estejam aí passando por momentos delicados É difícil? É difícil Dá medo? Dá medo O agressor intimida, o agressor é covarde Mas a nossa polícia, a nossa justiça está aí para amparar Então, nós temos o 180, que é a central de atendimento à mulher Nós temos o Disque 100 Nós temos uma infinidade de canais que estão aí à disposição para que a denúncia seja feita Tá certo? Então, reforço aqui Coragem Coragem e força sempre E que esse cidadão pague por aquilo que cometeu Porque, como eu disse ontem, para mim está mais que claro Essa tentativa de homicídio O que eu disse ontem, para mim está mais que claro O que eu disse ontem, para mim está mais que claro